Música Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta É mais simples do que você imagina Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta Senta, dá um paninho na mão Senta, dá um paninho na mão É mais simples do que você imagina Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta Caralho, aqui na treta eu vou penetrando na tua boceta